oi pessoal você está aí assistindo o canal do youtube do eliazer evangelista isso aí você está no bom lugar aqui você vai ter um de útil ao agradável ter muitas coisas para que você possa ter bom proveito certo isso aí canal do youtube do eliazer evangelista muito bem é o seguinte eu quero trazer para você nesse momento um tutorial é para você que tem canal no youtube e ainda não organizou uma playlist em cuide fazer isso eu organizo uma playlist em é você vai selecionar os vídeos que são relativos mais ou menos daquele sistema aqueles tópicos né faz alguns tópicos e coloca os tipos de vídeos para que você possa em um momento assistir aqueles tipos de vídeo por categorias eu quero dizer então é isso então para você que já criou esse essa playlist eu vou lhe mostrar uma forma porque às vezes a pessoa tem os vídeos muito bacanas e gosta de estar ouvindo não só uma vez né e deixa quer ficar assistindo do sabe duas três quatro horas assistindo seus vídeos aí eu quero orientar para que você deixe automaticamente né para quando terminar aquela sessão vamos dizer que tem dez vídeos naquela playlist aí você quando terminar os dez volta ao primeiro e vai rolando até enquanto você se cansar e mandar e para lá e a bateria também dá suporte claro né ficar nesse caso só ficar de olho na bateria do equipamento porque depois que você acionar o automático é e vai ficar não é isso bom então vamos lá eu vou entrar aqui no youtube certo pra semente essa questão da playlist tem e veja aí pessoal atentos a playlist tem vou procurar essa que tem quatro tem aqui com 50 e tantos 30 e pouco vou procurar essa que tem quatro aqui por referencial certo bom nessa aqui tem 4 nessa minha são reflexões bíblicas eu vou clicar aqui na primeira clique na primeira para rolar aí está carregando pronto começou ou seja vai começar começou a falar certo eu vou dar uma pausa pronto de uma pausa aqui para não ficar variável ao mesmo tempo né aí é que acontece aí você vai observar aqui no lado direito que você onde tem o nome aqui reflexões bíblicas aqui abaixo de minha foto aqui do vídeo você vai ver o nome reflexões bíblicas venha lá para o lado direito do final você vai ver que tem uma seta branca para baixo né é nessa seta aqui porque mais abaixo tem outra seta mas eu tô me referindo dessa seta branca que está nessa tajazinha onde tem o nome reflexões bíblicas que tá abaixo de minha foto aqui no vídeo então você clica nela ó quando clica nela vai abrir aqui esse outro leque aqui né então exatamente abaixo ainda desse nome reflexões bíblicas aqui você vai ver dois símbolos tem um que é como se fosse como se fosse um x né com duas setas que é o primeiro da esquerda e tem o outro é isso aí que tem uma seta para lá e uma seta para cá é isso aqui que você vai ficar nele o sigo o segundo ícone você clica nele que ele vai habilitar a ficar automático quando você clica nele vai ficar azulzinho ele da branco o caso de ver só tá vendo que então é isso aqui que vai habilitar a ficar automático essa feliz dessas quatro esses quatro vídeos que tem aqui quando terminar o último vai para o primeiro e vai rolando até enquanto tiver bateria ou até enquanto eu não desacionar então quando terminar quando eu passar duas três quatro cinco seis dez horas aqui no caso não sei aí você quando terminar você prontamente muda o o que você queira né eu sou a pista para você saber que tanto no computador no tablet e nos celulares sempre o ícone é isso aqui então você vai ver a forma de você localizar sempre vai ter uma setinha abaixo do vídeo ou no lado direito no lado esquerdo algum lugar você vai tentar localizar essa seta que é para chegar nesse ícone e acionar ele tá então fica para você esse tutorial e você não se esqueça de se inscrever abaixo desse canal se você já foi inscrito você dá um like você curte aperta no joinha você sabe você comenta alguma coisa aí se gostou para você e você compartilha essa ideia para os seus contatos porque tem muitos que não sabem disso e pode aprender é que tem pessoas que às vezes quer ouvir uma sequência de vídeo que tem nessa playlist por exemplo dessa categoria aí quando termina ele vai ter daqui a 20 30 minutos de lá novamente ouvir acionar não deixa acionado automaticamente porque você vai desacionar apenas quando você quiser ficando de 8 só na bateria e tudo mais e tal tá certo é isso aí bem vos vá vá nessa compartilhe certo comente deu seu like e se inscreva você estará ajudando o canal do youtube do elezer evangelista bem e você vai chau chau chau